Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Esforo desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um moço e veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente A olhar de serpente É um moço e veneno Que me satisfaz Um moço e veneno Que me satisfaz